JT da Mídia, o homem da mídia O seu DG Mix chega, se balança Olha a pegada do BF, torcendo forró de verdade, Mago Ré Só o Didi vê, acho que vai a pena Aí de você se eu te puser as mãos Esse seu corpo de pele morena Minha envenena de excitação Eu tô que tô que ninguém me segura É muito louco, eu tô de alto astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo brilha de tanto querer O meu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo brilha de tanto querer O meu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer O Acosta Linha A academia transforma em seu corpo Bora meu patrão, Edgar Basconcelos, repressão E Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca pensou Carolina Mas nesse dia quis dançar Carolina E só por causa do cheirinho Carolina E todo mundo tava lá Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Mas chegou o delegado Carolina E pra dançar Sacudindo o chote Vai Carolina E só por causa do cheirinho Carolina Te beijar no teu cangote Carolina Pelo cheiro que ela tem E Carolina Pelo cheiro que ela tem JD da mídia O homem da mídia Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei E vaqueira testada Indiferenciada Olha capricha na sentada Capricha na sentada E vaqueira testada Indiferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueira testada Indiferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueira testada Indiferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Capricha na sentada E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro rei vaqueiro Capricha na sentada 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 Pra cama do vaqueiro acertado Olha forró O vaqueiro atestado, indiferenciado Capricha no acetado, ela capricha no acetado O vaqueira testada, indiferenciada Capricha na setada, capricha na setada O vaqueira testada, indiferenciada Capricha na setada, capricha na setada Eu sou raparigueira e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda, viver de bar em bar Cachaça e cabaré, raparigando sem parar Eu sou raparigueira e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda, viver de bar em bar Cachaça e cabaré, raparigando sem parar Segunda-feira bebo pra curar, é saca Minha mulher já me mandou morar num bar Na terça-feira meus amigos de cachaça E tendo festa pra gente beber e morar Na quarta-feira pega fogo cabaré E eu lá dentro bebendo cheio de mulher Na quinta-feira, sexta-feira indo pra casa Gerando o desmantelo, amando e tomando merda Eu sou raparigueira e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar Cachaça e cabaré, raparigando sem parar Eu sou raparigueira e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar Cachaça e cabaré, raparigando, vai! Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Com a cor eu tô bebendo, só quero saber de barra Tô gastando meu dinheiro Cachaça e cabaré, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Com a mulherada tá badly que sof通ada Com a mulherada tá gastando meu dinheiro Legenda Adriana Zanotto